A minha opinião vai ser requisitada, a galera já está falando ali perguntando se eu vou ou não vou comprar Oi. Para mim, eu acho que ter um plano estrutural estratégico dá uma clareza que eu não tinha antes, e por isso o meu incômodo antes em comentar, quando a gente tinha uma situação na qual você tinha uma posição onde não sabia para onde ia, basicamente o que você tinha de gatilho ali era a venda das operações e para mim isso não é suficiente para nem avaliar, que dirá tomar decisão. Eu ainda me sinto um pouco desconfortável com o quê? Achei a gestão da empresa um delta ingênuo, no sentido de a forma que falam de projeção, a forma que falam de expansão para outros mercados e marketplace e querer adicionar uma capilaridade de operações, que eu acho que é um pouco excessiva, acho que o plano deles de redução de custo foi muito bem sucedido até agora, possivelmente não seja tão fácil percentualmente continuar naquele rumo, uma vez que quanto mais você aperta o custo, mais difícil fica de apertar mais, funciona meio como uma mola. A questão ali com a Anatel é uma dúvida que é um pouco incômoda, mas como o GL colocou aqui um ponto do qual eu não tinha noção, por exemplo, independente do que acontecer em 2025, aquilo ali acaba como contrato, e se eu não quiser eu não renovo, então pelo menos eu tenho um horizonte de onde aquilo ali vai acabar, e o grande ponto que me incomoda, e esse é o grande ponto que me incomoda, é assim, a questão da venda do controle de uma parte estratégica muito importante para a operação, para a raposa, porque o PTG, o Pactual, o Pactual antes do PTG, eu conhecia o Pactual da época que era separado do PTG, o Pactual antes do PTG era conhecido como um banco hiperagressivo, aliás fez fama por causa disso, porque era um banco que operava muito bem, muito agressivo, uma boutique pequenininha, mas muito, muito violenta, e eu acho que quando você coloca aquilo ali nas mãos de alguém que vê o nível de pressão que você está passando, e vê que você depende dele completamente para fazer aquele plano funcionar de uma forma que tudo dando certo, ainda assim ele tem que fazer aquele movimento de um evento de liquidez, aquilo ali me deixa muito preocupado com a possibilidade desse banco perceber que ele é a raposa e simplesmente avançar na minha jugular, e ficar segurando até que eu sufoque o suficiente e que eu fale, não, 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 tudo bem, eu vendo aqueles 42% para você, porque você é só você que vai comprar, porque o mercado assistiu você balançando meu pescoço com a mandíbula, então assim, o mercado não vai entrar ali de jeito nenhum, essa parte me deixa preocupada. Novamente, gosto de deixar claro, não estou dizendo que é o que vai acontecer, estou dizendo que é um risco que eu não estou disposto a correr, dado a possibilidade e os incentivos meio que eu vejo empurrando naquela direção, se vai acontecer ou não, e aí, obviamente o BTG corre o risco de queimar acordos futuros por ter mostrado esse tipo de agressividade nesse acordo e ter se mostrado a raposa, você vai perder uma quantidade de acordos que você pode fazer no futuro por ter se mostrado agressivo excessivamente, então pode ser que não aconteça, mas é algo que me deixa desconfortável para assumir a posição nesse ativo nesse momento.